Eu vou mostrar pra vocês o meu curso por dentro, o meu curso ele tem 22 módulos, tem mais de 100 aulas e olha só, vou passar aqui agora ó, vocês vão ver aqui a tela do meu computador, tá? Aqui é o meu curso por dentro ó, ele tem aqui ó, 107 aulas, certo? Tem aqui 22 módulos e vem aqui ó, o módulo 1, boas-vindas, suporte, minha história, o módulo 2 tem a papelaria personalizada, o que é a papelaria personalizada? Danício, o Vinícius explicando o curso, tá? O módulo 3, maquinários e ferramentas e aí vem aqui ó, máquinas e ferramentas necessárias, computador, impressora, ferramentas necessárias, tá? Vem aqui ó, conhecendo os papéis, programas de edição, impressora, laminação, tesouros e estiletes, vincos, ilhóis, laços, tá vendo? Adereços, lista de fornecedor, que a gente tem uma lista de fornecedor extensa, tá? Vem aqui o módulo que já começa aqui a mão na massa, aí vem aqui miolo blocado, caixas personalizadas, lembrancinha, bloquinho, embalagem, kit maternidade, álbum pra fotos, maleta criativa, que eu nem mostrei, vou mostrar pra você a maleta criativa. Aqui tem a parte de finalizando o curso e aqui ainda tem as aulas bônus, tá? Aí aqui tem fazendo papel furtacor, liberando a memória do computador sem perder os arquivos, minhas primeiras vendas, site para tirar fundo de imagem, site para baixar fontes gratuitamente, organização do ateliê, arquivos digitais, tá? Então a gente tá aqui, ó, um curso completo com 22 módulos e mais de 100 aulas aí, pra você ter um aprendizado, deixa eu voltar aqui pra mim, pra você ter um aprendizado aí completo e as mentorias, que essas mentorias elas vão entrar lá na aula bônus, tá? No módulo bônus, essas mentorias elas vão entrar ali e eu sempre vou estar alimentando esse módulo, que é o módulo 22, tá? Eu vou estar sempre alimentando esse módulo com produtos novos, com produtos que lá na mentoria vocês me pedirem pra fazer, que vocês tiverem alguma dificuldade, eu vou estar sempre alimentando esse curso.